Oi, aqui é o Luiz Souza do Brasil. Eu sou o dono do blog rawveganpower.com. Minha missão é ajudar outros líderes do movimento da alimentação vegana crua a alcançarem seus objetivos. Meu objetivo pessoal é atingir um milhão de pessoas com minha mensagem Raw Vegan Power de saúde e felicidade. Então, se você tiver um blog vegano ou de alimentação viva me chame e eu vou ajudar você a promovê-lo.